A Netflix anunciou o oficial A série The Umbrella Academy é uma adaptação dos quadrinhos de mesmo nome O sucesso do seriado fez com que a Netflix percebesse que adaptações de quadrinhos menos conhecidos também podiam dar certo No entanto, não foram todas as tentativas da gigante do stream que se mostraram bem sucedidas O legado de Júpiter, por exemplo, não teve o desempenho que a Netflix esperava Sendo cancelada pela plataforma de stream com apenas uma temporada The Umbrella Academy já tem data para voltar a Netflix A plataforma revelou neste domingo, 13 de março Que a terceira temporada da série inspirada nas histórias de quadrinhos De Gerardo Eiger e Uba, chegará à plataforma em junho A estreia foi anunciada em um vídeo especial que apresenta alguns dos membros da Sperl Academy Versão alternativa da equipe que dá nome à produção Os novos episódios chegarão a gigante do stream em 22 de junho As duas primeiras temporadas de Umbrella Academy estão disponíveis no catálogo da Netflix Obrigado por assistir e até o próximo Watson Transcrição e Legendas por Quintena Coelho